Menos de uma semana retornamos até essa residência, a esta família que pediu ajuda ao Grupo Arinos de Comunicação. Vemos conferir as doações que a família da Patrícia acabou recebendo da população de Novo Mutum. Me acompanhe. Olha, vamos entrar aqui nessa cozinha improvisada neste momento, né Patrícia? Patrícia, pelo sorriso, está bastante feliz. Patrícia, o que aconteceu nesses últimos dias na sua vida, Patrícia? Nós fomos bem recebidos pelo Novo Mutum, é isso que vocês estão vendo, a doação foi... Bastante generoso a comunidade Novo Mutum, atendendo o apelo que vocês fizeram através do Grupo Arinos. Sim, aham. A gente chegou aqui na sua residência e não tinha nada, hoje em dia tem geladeira. Gente, não tinha coisa para alimentos para comer, nada, móveis nada, só roupa do corpo mesmo e hoje tudo isso. Tá, e você não tinha nem, a gente até acompanhou a criança chorando porque estava com fome e você não tinha condições de poder dar nada para ela naquele momento. Hoje em dia o leite é o que não falta mais na sua residência. Aí tem leite bastante, que ainda é cada vez chegando mais. Isso é bom. Além do alimento, você ganhou também eletrodoméstico, ganhou geladeira, ganhou fogão. Ganhei geladeira, ganhei fogão, ganhei duas camas de casal, dois colchões de casal e três de sorteiro. Uma outra preocupação também, o seu marido está na fazenda, né? Ele veio esse final de semana e voltou de novo para a fazenda porque serviço aqui na Ormão Tão, graças a Deus, não falta. Não falta. E meu sogro também foi vir um. Além do seu sogro, você também tem algumas propostas de emprego. Tenho, agora só que está faltando para mim a creche mesmo. Arrumar a creche eu já tenho serviço garantido. É um serviço garantido? Tenho. As outras duas crianças estão dormindo nesse certo momento? Estão, estão dormindo, só tenho uma acordada. Patrícia, o que a gente está sabendo também é que está chegando tanta doação que você está até doando algumas coisas para os seus vizinhos. É o caso de uma família que mora aqui próximo de você, que são nove pessoas que moram nessa família, moram nessa residência e apenas uma dessas pessoas trabalham. E tem até mesmo uma senhora que já é mãe e está grávida de seis meses. Isso, eu doei leite para eles, doei arroz que estão precisando, como eles são nove pessoas e como nós ganhamos demais, eu também ajudei os próximos que estão precisando também. Patrícia, a gente deixa aqui o espaço aberto para que você possa agradecer a população de Ormão Tão por ter ajudado e contribuído aí com esse momento tão difícil que você tem passado. Agradecer a todos que ajudaram nós com a doação de alimentos, leites, móveis, que ainda estão chegando e ainda tem mais para chegar ainda. Eu agradeço toda a ajuda de vocês e obrigado por receber nós de Nova Mutu. Feliz. Muito feliz.